No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que eu usei no mês de julho entre perfumes e hidratantes E se você quer saber o que eu usei e as combinações que eu fiz Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem E no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que eu usei no mês de julho Gente, já estamos em agosto Gente, daqui a pouco a gente está cantando aquela musiquinha já é natal naquela loja, sabe? Gente, passa muito rápido, é impressionante como está passando rápido Então hoje eu vou falar o que eu usei, as combinações que eu fiz, tá? E eu estou com três bandejinhas e meia Só de produto, gente, olha aqui Vou dar um spoiler só de uma bandejinha, olha aqui Eu tenho várias cestinhas dessa aqui que eu guardo as minhas fragrâncias e tal E tem três, eu usei muita coisa Tem lançamento, tem fragrâncias que eu nunca fiz resenha aqui no canal Então tem de tudo um pouquinho Tem fragrâncias para todos os gostos olfativos Teve fragrâncias intensas, porque aqui no Rio Grande do Sul tem feito frio Mas também tem aquelas fragrâncias para aqueles dias que você está com as ites da vida Porque eu tenho as minhas crises de sinusite Então eu gosto daquelas fragrâncias mais suaves Mais confortáveis, né? Relaxantes Então tem de tudo um pouco, tá? Então vamos lá A primeira fragrância que eu vou mencionar aqui eu usei Eu usei sozinha, não fiz combinação Até porque quando eu adquiro uma fragrância nova Principalmente lançamento, eu gosto de usar sozinho Eu não gosto de usar com hidratante Para não ter nenhuma interferência Quando eu vou testar a fragrância Para trazer uma resenha bem detalhada, né? Melhor para vocês Então eu usei o Red Mirage da We Pink Eu usei por dois dias Tem resenha aqui no canal desse lançamento Que já não é mais lançamento, né? Porque a We Pink faz um lançamento por mês, né? Literalmente E gente, eu gostei dessa fragrância Tá? Gostei mesmo É aquela fragrância doce É aquela fragrância mais florental Com aquela base mais aquecida Mais morninha É uma fragrância cremosa É uma fragrância que tem frescor na sua abertura Tem aquele toquezinho cítrico Ela tem um destaque para a laranja sanguínea Então assim, gostei muito dessa fragrância Tem resenha no canal Então todas essas fragrâncias que eu vou mencionar Eu vou só dizer uma breve aí Pincelada Mas a grande maioria tem resenha As que não tiveram eu vou mencionar aqui para vocês, tá? Então essa aqui tem resenha Eu usei por dois dias Outra fragrância que eu usei Eu ainda não trouxe resenha para o canal É da Marrogane E é o Verbena e Bergamota Tá? Essa fragrância aqui é daquela linha de nicho da Marrogane É uma linha que está sendo descontinuada Algumas fragrâncias já não estão mais no portfólio da marca Essa aqui, Verbena e Bergamota Ela ainda consta na revistinha, no portfólio Mas eu não sei por quanto tempo Eu não sei nem se ela tem estoque Às vezes colocam na revista Mas não tem mais estoque, sabe? Então é uma linha que eu acho que vai sair todos do portfólio mesmo, tá? E ele eu usei por um dia e uma noite Eu ainda não fiz resenha dessa fragrância Porque eu quero ainda testá-la mais um pouco Por quê? Essa fragrância Quando eu sinto assim Eu gosto dessa fragrância Ela é aquela fragrância Aromática Ela tem frescor Ela tem o destaque aqui Parece aquele um chazinho de capim-limão É isso Só que quando eu usei essa fragrância Eu não dosei nas borrifadas Eu fui toda, toda, sabe? Então ela me causou um certo desconforto Até um mal-estar Ele me causou náuseas Pra ser bem sincero Assim, a primeira fragrância da minha coleção Eu tenho 42 anos Eu compro fragrâncias desde os meus 16, 17 anos Quando eu comecei a trabalhar E gente, acho que é a primeira fragrância que me dá Me causa isso Esse mal-estar Essa náusea Eu não Eu não dosei nas borrifadas Eu fui lá pra minhas 10, 12 borrifadas Dessa fragrância E ela me deixou incomoda Ao ponto de eu ter que tirar o casaco Porque era frio, né? Eu usei num dia frio E eu tirei o casaco Tive que botar um outro casaco Pra amenizar Porque eu boto na pele E boto na roupa também E eu tive que tirar o casaco Porque tava me incomodando, sabe? Daí eu usei um dia Aí eu falei Ah, vou dar mais uma chance Usei na noite de novo Dosei nas borrifadas Eu fui lá pra umas 5, 6 borrifadas Mesmo assim Não sei se é porque eu fiquei traumatizada E eu ainda me senti incômoda Com essa fragrância Eu falei Não, vou deixar ela de lado Vou respirar um pouco Daqui a pouco eu volto a usar essa fragrância Dosando nas borrifadas Então assim Essa fragrância Eu gostei Mas ela ainda Ainda não foi amor, sabe? E é pra quem curte essa vibe Que eu mencionei Mais aromática Mais herbal, tá? É uma fragrância compartilhável Não tem dulçor Mas é uma fragrância Que eu já posso dizer pra vocês Que é aquela fragrância De 3, 4 borrifadas No máximo Porque ela pode incomodar sim Sabe? Então eu usei essa fragrância Mas assim que possível Eu vou testar lá novamente Trago uma resinha mais detalhada Tá bom? Então ela Verbena e Bergamota Da Marrogan Eu usei por um dia e uma noite Agora eu vou mencionar pra vocês Dois combinhos que eu usei Porque eu fiz um videozinho aí Recente no canal Que é o meu top 5 Unas da Natura Tá? No final do vídeo Eu vou deixar linkado Esse cardzinho Se você não assistiu E aí eu falei Eu vou usar meus Unas Pra ver assim Realmente qual ordem Eu vou colocar Teve alguns Que já tinham tempo Que eu tava sem usar Eu falei Deixa eu usar de novo Aí Essas duas fragrâncias Unas da Natura Eu usei por um dia cada Então eu usei O Una Blush Maravilhoso Gosto muito Tem resenha no canal Aquela fragrância bem cremosa Adocicada Nossa Delicioso Aquele floral maravilhoso E eu fiz conjuntinho Com o hidratante Vanilla Cupcake Da Marrogan Tá bom? Ficou um conjuntinho Até que legal E esse hidratante aqui Também é de uma linha Que tá descontinuando Saindo de linha Aqui da Marrogan Tá? Mas pode ser que você ainda Encontre com a Lady Anne Eu vou deixar o contato dela No box de informações Vão ficar todos os contatos Da Lady Anne Então qualquer produto Da Marrogan É só entrar em contato Com a Lady Anne Tá bom? E ela pode ter Ela ainda tem Na verdade Algumas prontas entregas Desse hidratante E do seu Body Splash Tá bom? E esse aqui É baunilha pura Né? Aquela baunilha bem Gustativa Bem gourmand mesmo E aí eu fiz o conjuntinho Com essa fragrância Até que ficou Legal Tá bom? Então esse foi O primeiro conjuntinho O outro conjuntinho Que eu fiz Foi com o Una Artisan Que eu também usei Por uma noite Esse aqui É maravilhoso Elegante Esse chipre Maravilhoso Gente Tem frescor Ele tem um dulçor Tudo bem equilibrado Tudo na medida Uma fragrância Super versátil Também tem resenha No canal E eu usei Justamente com o seu creme Fiz o conjuntinho Justamente com o seu cremezinho Acetinado Maravilhoso Gente Esse creme É muito bom Tá? É bem O aroma da fragrância Essa mesmo E tem uma textura Muito boa Cremosa Cremosa Maravilhoso Você usando só esse hidratante Ele dá uma perfumação muito boa Sabe? Mas quando você usa com o seu perfuminho mesmo Nossa Fica um conjunto potente Maravilhoso Esse aqui é bem potente Ele tem uma projeção Uma fixação muito boa Mas quando eu uso com o seu creme Ele potencializa ainda mais nesse quesito Fiz esse conjuntinho maravilhoso Nossa Bem elegante Se você quer aquela fragrância Versátil Que você pode usar em qualquer momento Em qualquer ocasião Você não gosta de ter vários perfumes Você quer ter um pra Todos os seus momentos Qualquer ocasião Até pra trabalhar Eu recomendo o Natizam Maravilhoso E eu vou deixar também No box de informações Eu vou deixar o meu espaço digital da Natura Com o cupomzinho atualizado De 15% de desconto Então qualquer produto Natura Você pode ir lá no meu espaço digital E utilizar o nosso cupomzinho Ele é válido também Pra produtos promocionados Pra qualquer produto Não só da perfumaria Tá bom? E é a Natura que envia Não sou eu É a Natura que envia E é entregue pra todo o Brasil Vai lá Dá uma forcinha pra amiga Dá uma comissão aqui Me ajuda bastante Outro Una Que eu usei também Por um dia Que eu já tava Muito tempo sem usar Na verdade É o Una Tradicional Maravilhoso aqui Gente Outra fragrância também Super elegante Super versátil também Ela tem mais dulçor Que com o Una Artisan Por exemplo Nossa Que delícia Ele é bem similar Ao importado Amor 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 Eu usei até Com hidratante Justamente da fragrância Importada Humor Humor Eu usei Fiz o conjuntinho Então ele Se você conhece O importado E gosta Você tem tudo Pra gostar Do Una Tradicional Tá Da Natura É bem similar Lógico O Una Acaba tendo Seu Diferencial Né Seu DNA Natura Mas é bem similar Sim A esse importado Tá E eu usei Justamente Como hidratante E é engraçado Gente Que esse hidratante Ele não tá Mais com cheirinho Da fragrância Ele Quando você Passa Ele tá Com Um aroma Bem Plastificado Eu diria Eu fui até olhar Pra ver se tava vencido Mas não Ele vence Recém Em junho De 2025 Ano que vem Que ele vem Só vou até botar aqui A validade Deixa eu ver Se dá pra ver Deixa eu ver Foca 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 Não vai focar Enfim Ele vence Ano que vem Então assim Não é a validade Não é a forma De armazenamento Porque eu sempre guardo Todos os meus perfumes Hidratantes No armário Fechado Ele não fica exposto No banheiro Não fica exposto Em claridade No calor Também Então assim Eu não sei o que houve No início Ele tinha um cheirinho Da fragrância E agora Ele ficou com cheiro Bem de plástico Mesmo Sabe Fora a textura É aquele hidratante Que dá uma ensaboada Sabe O hidratante Esse eu não gostei Eu comprei Porque vinha no conjuntinho Com o importado Com o perfume Por isso que eu adquiri Mas como eu não gosto De jogar fora As coisas Eu uso mesmo Eu valorizo O meu din-din Então uso até o final Mas já está acabando É pequenininho Ele deve estar aqui Mais ou menos Então eu fiz o conjuntinho E casou super né Mas enfim Nem tem o cheirinho Da fragrância mais E eu usei ele Por um dia Se você ainda não é inscrito Amo o mundo da perfumaria Ficar por dentro Das novidades Dos lançamentos Eu te convido A se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho Para não perder Nenhum conteúdo Nenhuma notificação Aqui do canal Te convido A me seguir Lá na rede Vou deixar passando Aqui na tela Para vocês Me sigam por lá Que por lá Eu sempre posto Conteúdos diferentes Combinho aí Que eu usei Aí no mês de julho Também Para testar É uma novidade Aqui na minha coleção É o Body Splash Obsessed Da We Pink Não é lançamento Mas é novidade Aqui na minha coleção É o primeiro Body Splash Da marca Que eu adquiro E essa fragrância Aqui gente Eu gostei Tem resenha No canal Gostei do desempenho Dele Lógico Ele vai dar Uma macerada Ainda mais Porque é novo Mas mesmo assim Eu gostei Do desempenho Dele Ele não é bobinado E eu fiz o conjuntinho Com o hidratante Da Natura Todo dia Que é o Romã E Flor de Amora Porque o aroma É praticamente O mesmo É o mesmo Então eu fiz o conjuntinho Que ficou super bem Porque essa fragrância Ambas as fragrâncias Vai aí na vibe É similar Ao importado Scandal Então quem gosta Desse importado Tem tudo para gostar De ambas as fragrâncias Gostar tanto O Body Splash Da We Pink Obsessed Como o Body Splash E seu hidratante Romã E Flor de Amora Da Natura Tá bom Então eu fiz o conjuntinho Que casou Super maravilhoso Gostei Tá Não tem Na resenha Eu detalho Melhor Sobre esse Body Splash Mas eu gostei Por causa do seu desempenho E a minha Pelo menos o meu Não tem aquela saída alcoólica Então eu gostei muito Dessa fragrância Aquele frutado Bem suculento Adocicado Fragrância Cremosa Gostei muito Desse Body Splash Tá E eu usei Ele por dois dias Outro que eu usei Lançamento Que já não é mais lançamento Da We Pink Também Usei sozinho Também Para testar bem Usei por dois dias Também tem resenha No canal Tá bom Que é o Liberte Nui Esse bonitinho Aqui Maravilhoso Nossa A tampinha dele Prende bem Gente E ele é uma delícia Gente Nossa Ele tem frescor Ele é aquela Fragrância doce Cremosa Também Mas com frescor E ele vai Na vibe Aí do importado Lá no I Tresor Então assim Quem gosta Desse importado Tem tudo para gostar Quem gosta do tradicional Lá no I Tradicional Também tem tudo Para gostar Mas ele vai Mais na vibe Do Ele vai mais Na vibe Da sua florada Floralidade A floralidade Aqui é bem Bem Marcante Nossa Gente Eu gosto muito Gostei muito Dessa fragrância Gostei muito Desse lançamento Da Ui Pink Apesar de ir Na vibe De importados Eles Eles colocam Eles colocam aí Na vibe Na vibe Ficou legal Ficou legal Porque o Lili Absolu Ele tem Dulçor É aducicado Né Ó Eu uso bastante Olha onde ele já tá Já tá até acabando Gosto da textura Desses cremes Acetinados E ficou legal Há muito tempo E eu usei Até meio azedinho Nossa Que delícia Eu gosto Gosto muito Dessa fragrância Usei por 3 dias Me empolguei Eu não tenho Mais o hidratante Dessa fragrância Que acabou Aí eu fiz O conjuntinho Com a polpa Do Ecos Amazô Que casou Super bem Esse aqui É o antigo Ecos Moça Né Inclusive Saiu de linha Acabou Acho que até o ciclo passado Ele tava no portfólio Mas aí agora Saiu de linha De novo E esse aqui É aquele Ele tem aquela fragrância Mais É Aquele floral Mais verde Né E tem um leve Dulçor O hidratante A polpa Ele tem um leve Dulçor Comparado ao Body Splash Do Amazô E aí eu fiz O conjuntinho Com o frescor Açaí Que casou Super Ficou bem A combinação Já que eu não tenho O hidratante dele Eu casei com esse aqui E ficou super A polpa Ele tem uma Textura ótima É aquela textura Mais leve Mais fresca Perfeita aí Para os dias Mais quentes Eu usei agora No inverno Mas no verão Super recomendo As polpas Na natura Que são ótimas Não são pesadas Sabe Então eu fiz o conjuntinho Usei por três dias Outra fragrância Que eu usei É Por dois dias Inclusive Já gravei resenha Para o canal Com certeza Ele vai subir Depois desse vídeo Que é Da Avon E ao Farway Glamour Gente Eu estava com saudade De usar essa fragrância Ela casa super Com esses dias Mais friozinhos Mais fresquinhos E aí Eu fiz até resenha Apesar de ser Uma fragrância antiga Não é uma fragrância nova Mas A gente que ama Perfumaria Até quando a fragrância É antiga A gente gosta De ver resenhas Então decidi trazer Sobre ele Para o canal Até porque Seria a primeira resenha De fragrâncias Da Avon Aqui no canal Eu não tinha mencionado Nenhuma resenha Que eu me lembro Assim da Avon E eu gosto muito Dessa fragrância Aliás Eu gosto muito Da linha Farway Da Avon Eu acho que a Avon Tem muitas fragrâncias De muita boa qualidade É Que Muita gente Vira o pescoço Torce o nariz Para fragrâncias Da Avon Mas a Avon Tem uma perfumaria É Várias fragrâncias Assim Com Ótimo desempenho Ótima qualidade Fora o valor Que também é bem mais em conta Então Eu queria mencionar Sobre ele Eu usei ele por dois dias E ele é maravilhoso Nossa Ele é maravilhoso Gente E eu tava sem usar ele Porque lá no Rio de Janeiro Eu sou aqui No Rio Grande do Sul Agora Moro aqui E no Rio de Janeiro É Gente Dias frescos E frios Era muito pouco Era mais calor Então Acabava que Essas fragrâncias Mais intensas Vamos dizer assim Eu quase não usava Não usava com muita frequência Então esse aqui Tava meio paradinho mesmo E aí eu fiz o conjuntinho Com a polpa Ecos Madeira Em flor Ficou legal O conjuntinho Esse aqui É Apesar de ele ser É Uma polpa Ele Tem um aroma Mais suave Sim Aquele aroma Madeirado Mas é um Amadeirado Bem suave Bem sutil É Então ficou Ficou bem legal O conjuntinho Sabe Então eu usei Com essa polpa Aqui Casou super Então eu usei Esse conjuntinho Aí por dois dias Outra fragrância Que eu usei Sozinha Usei por um dia Que eu fiz Resenha Dessa fragrância Aqui no canal Me deu uma Sessão Nostalgia Que era o Ecos Frescor Pitana Gente Essa fragrância Eu já não usava Há muito tempo Muito tempo Mesmo Tava parada Nossa E é maravilhoso Isso aqui é pra quem gosta De fragrâncias Aquele frutado Cítrico Sabe Bem fresco Perfeito Pro verão Pra dias quentes Maravilhoso Gosto dessa fragrância Ela tava um pouco parada Na minha coleção Porque eu usei Muito essa fragrância Na época Que era a embalagem Antiga Eu usava muito Pra trabalhar Também Justamente Pelo seu Frescor Então Eu deixei ela Um pouquinho parada Porque tinha dado Uma saturada E Aí eu voltei A usar Usei por um dia Quase usei Pelo segundo dia Mas acho que tinha Chego um lançamento Aí eu falei Opa Vamos pros lançamentos Aí Não usei de novo Mas é uma fragrância Que eu gosto muito É Então Se você curte Fragranças cítricas Aquele frutado Mais cítrico Fresco É Quase zero açúcar Mas tem um dulçor Bem sutil Mas quase zero açúcar Eu recomendo aí O frescor pitanga Apesar que Acho muito difícil Alguém não conheça Essa fragrância É uma das fragrâncias Assim clássicas Da natura Eu considero Né Uma fragrância clássica Aí da natura E eu usei ele Por um dia Outra fragrância Que eu usei Usei por dois dias Já tava muito tempo Sem usar realmente Também É o essencial Tradicional Da natura Gente Maravilhoso Gosto muito Dessa fragrância Aquele floral Conduçor Gente Que delícia Vai ter resenha Dessa fragrância No canal Ai vale super a pena Eu gosto muito Dessa fragrância E eu fiz conjuntinho Com o óleo de banho Não usei o hidratante Eu usei um óleo de banho Que é da linha Una O Una tradicional O óleo de banho Do Una tradicional E lógico Casou bem Eu gostei E eu usei justamente Porque acabou Tinha só um restinho E eu queria zerar Acabar logo Já tá zerado Eu guardei o frasquinho Só pra fazer o vídeo Aqui pra vocês Esse aqui Ele não vende sozinho Vende em kit Eu comprei como kit De algum natal Alguma coisa aí Alguma data comemorativa Aí eu usei ele junto Com o óleozinho Né Eu usei pra acabar Justamente Ai agora acabou Vou jogar a embalagem fora Compraria novamente? Não Porque ele também Acho que nem vende separado Acho que ele vende Como kitzinho Mas assim Eu gosto É o mesmo aroma Da fragrância Mas é Eu compraria Só se vendesse separado E tivesse uma promoção Eu até compraria novamente Tá Aí eu usei Justamente Com esse óleozinho Vou jogar fora Embalagem agora E eu usei essa fragrância Maravilhosa aí Por dois dias Outra fragrância Que eu usei por dois dias Também Já tava um tempo Sem usar essa fragrância Também não tem resenha No canal Mas assim que possível Faça uma resenha Detalhada Dessa fragrância É uma fragrância Que não fica no portfólio Da marca Da Natura Tá Que é o Humor Galaxi Gente Eu usei essa fragrância Por dois dias Eu gosto Muito Desse Humor É um dos que eu mais gosto É aquela fragrância Fresca É Meio Canforada Sabe Conta da nota de cardamomo Que é Da família do gengibre Então ele tem frescor Aquele toque Até meio Geladinho É uma fragrância Especiada É uma fragrância Com uma base amadeirada Mas tudo bem equilibrado Nada muito pesado Tá E eu fiz Conjuntinho Com outro óleo de banho Da Marrogani Que é o do Style Pleasures Tá Eu sei que não tem nada a ver Uma fragrância com a outra Mas eu quis usar Óleo corporal Aí eu peguei esse aqui Do Style Pleasures Da Marrogani Tá Fiz o conjuntinho Esse aqui é pra quem curte O La Vie Esbel O tradicional Tem tudo pra gostar Da fragrância Do Style Pleasures Da Marrogani Então eu fiz o conjuntinho Com óleo corporal Tá Casou super Apesar de ser fragrâncias Distintas Vibes distintas Não deu problema nenhum Em relação a usar conjuntinho Então eu usei esse conjuntinho Aí por dois dias Vamos pra duas fragrâncias Que eu usei sozinha Não usei com hidratante Tava Rebelde Tava Rebelde Uma É Já tava um tempo sem usar Que é o Biografia Inspire Da Natura Esse bonitinho Que tem resenha recente Dele no canal Ele tava promocionado Uma fragrância Que não fica no portfólio E veio promocionada Mas infelizmente Já acabou o ciclo Mas pode ser né Quem sabe Que a Natura Traga novamente Essa fragrância Uma fragrância Que valeria ficar Fixa no portfólio Uma fragrância maravilhosa Aquele floral Bem rosado Sabe Fresco Alme escarado Bem clean Delicado Romântico Sabe Elegante Elegante Ao mesmo tempo Uma fragrância Versátil Então acho que ele poderia Ficar fixo no portfólio Por conta disso Também Se é fragrância Versátil Você pode usar A qualquer momento Qualquer estação Do ano Mas enfim Ela não fica E eu usei sozinha E usei por dois dias E outro também Que eu usei sozinho Mas eu usei justamente Por ser um lançamento Para trazer resenha Aqui para o canal Usar bem Essa fragrância Não ter interferência De nenhum hidratante É o novo Eudora Rosi Esse sucesso Está um sucesso Essa fragrância E realmente Concordo Tem resenha detalhada Dele Aqui no canal Usei por dois dias E quase Eu usei pelo terceiro dia Quase gente Sério Mas eu falei Não vamos com calma Vamos com calma Porque olha aqui Olha o quanto Eu já usei gente Eu usei Gabi Você usou isso tudo Ele não tem projeção E fixação Por isso Você sentou o dedo Não É porque eu usei mesmo Gente Usei Quase Quase foram três dias Mas usei por dois dias Dormi com essa fragrância Em dois dias E gente Que delícia Eu estou encantada Por esse lançamento Gostei muito Maravilhoso É aquele floral rosado Ele é fresco Ele tem a nota De champanhe rosê Mas é Ele Mas eu não acho Ele tão É Borbulhante Vamos dizer assim Ele tem a nota De champanhe Você sente bem Uma certa Efervescência Mas eu não acho Ele tão Borbulhante Assim Tão festivo Vamos dizer assim Pra mim É uma fragrância Bem versátil Bem dia a dia Você pode usar Em qualquer momento Qualquer ocasião Pode sim ser Uma fragrância assinatura Maravilhoso Gostei muito Você que curte Fragrâncias florais Aquele floral rosado Aquele floral rosado Fresco É Com um toque Meio ambarado Com uma base Levemente amadeirada Tem tudo pra gostar Dessa fragrância Tem mesmo Tá Gostei Me encantei Por essa fragrância Tá aí Um dos melhores lançamentos Aí nacionais Com certeza Aí vai Com certeza Vai estar no top 10 Do final do ano Eu gostei muito Usei por dois dias Outro que eu usei Que eu tava com saudade Também Aproveitei esse climazinho Mais fresquinho Mais friozinho Pra voltar a usar Essa fragrância É o Sava de Waves Da Marrogan Eu usei por um dia E eu usei justamente Com o seu hidratante corporal Maravilhoso Gosto muito É aquele florental Maravilhoso Com dulçor Mas um dulçor Mais fechado Mais adulto Nada pesado Nada enjoativo Invasivo Mas tem dulçor Aquela base Mais morninha Uma fragrância Até meio cremosa Tem resenha dele No canal Gente Eu gosto muito Dessa fragrância Ele vai na vibe De um importado Que não chega a ser cópia Mas vai na vibe Do importado Hipnotic Poison Você que gosta Desse importado Você tem tudo Pra gostar Do Sava de Waves Da Marrogan Tá Ele vai mesmo Na vibe Só que lógico É um pouquinho Mais versátil Um pouquinho Mais fresco Do que o importado Mas sim Você associa Não é cópia Literalmente Né Mas vai na vibe Sim Você associa Ao importado Tá Mas eu acho Ele até um pouco Mais fresco Mais versátil Eu fiz o conjuntinho Maravilhoso Fragrância bem noturna Bem sedutora Gosto muito Super combina Com dias mais frescos Mais friozinho Então usei ele Por um dia A última fragrância Que eu usei Usei por dois dias Porque esse finalzinho Desse mês Eu tive minhas crises De sinusite Eu tô gravando Esse vídeo Hoje é sábado Dia 3 de agosto Eu comecei A minha crise De sinusite Foi no domingo Passado Né Finalzinho De domingo Aí fiquei segunda Terça Quarta Só quinta Que foi sentir Uma melhora Eu ainda fico Ainda sinto um pouquinho De dor de cabeça Mas bem mais suave Do que tava Mas assim Os três primeiros dias Segunda, terça e quarta Foi brabo mesmo A ponto de Sabe Você Não conseguir ficar Com o olho aberto Muito tempo Sabe Tava brabo Então usei essa fragrância Justamente que é uma fragrância Que eu gosto de relaxar Que eu uso nesses momentos Que eu não tô querendo sentir Perfume forte Que é o lavanda e algodão Marrogan Gente Eu amo essa fragrância É uma das fragrâncias Da Marrogan Que eu mais sequei frasco Eu realmente Eu não sei se esse é o meu Terceiro ou meu quarto frasco Eu tô na dúvida Eu fiz conjuntinho Justamente com o seu hidratante Que também já perdi as contas De quantos hidratantes Eu já tive Esse aqui Ele já tá na metade Ele já deve estar por aqui Mais ou menos Sabe Eu amo usar essa fragrância Amo É uma A lavanda assim Fragrância nacional de lavanda É uma das que eu mais gosto Sério Porque é aquela fragrância Floral Bem clean Bem almiscarado Bem confortável de usar Essa lavanda É uma lavanda Macia Sabe Com leve dulçor Essa junção da lavanda E algodão O algodão proporciona isso Também Essa coisa macia É um leve dulçor Mas não é uma fragrância doce Mas ele tem um leve dulçor Bem confortável mesmo de usar É uma fragrância Até meio Empoadinha Sabe Quem curte essa vibe Tem tudo que eu gostaria Maravilhoso Eu gosto muito dessa fragrância Gosto mesmo Eu usei aí nos meus dias de crise De sinusite Fiz esse conjuntinho Que casou super É uma fragrância Que você passa Você até relaxa Nossa Ela te acalma É impressionante Eu gosto muito dessa fragrância E aí Foi o último conjuntinho Que eu fiz Nesse mês De julho Usei ele por dois dias Esses foram só Foram só esses Assim O que eu usei Em julho De hidratante De perfumes Gente Coloca aqui nos comentários Se vocês conhecem Alguma dessas fragrâncias Que eu mencionei Se vocês gostam de alguma Se vocês não gostam Coloca aqui nos comentários O que você mais usou Aí de perfume E de hidratante Aí nesse mês De julho Coloca aqui Que eu vou adorar Bater esse bate-papo Com vocês Deixa o like no vídeo Se você gostou do vídeo Se você chegou até o final Se você curte vídeos assim Deixa o like Que me ajuda bastante Tá bom E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Nenhuma resenha de fragrâncias Nenhum lançamento Nenhum vídeo de dicas perfumadas Tá E se você já é inscrito Só vai lá Confere se continua inscrito E com o sininho ativado Pra não perder nenhuma notificação Aqui do canal E nos vemos no próximo vídeo Um beijo no coração de todos vocês E até a próxima Tchau